Meu jogador, no vídeo de hoje você vai ver 5 coisas que é facinho, facinho de fazer no controle, cara, ó Mamão com açúcar, irmão Então, ó, chega nesse vídeo, já chega deixando o like E bora pro vídeo que hoje você vai ver as 5 coisas mais fáceis de fazer no controle Vambora, mano Só vamo E vamo facpar aqui Que eu tô facudo, irmão Fala tu, meu sub Como é que você tá, mano? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeozão no canal do Brunão, cara, ó E é o seguinte, meu irmão No vídeo passado aí eu comentei com a galera, né Falei, ó, vocês querem ver as 5 melhores coisas As 5 coisas mais fáceis aí de fazer no controle Rapaz, a galera falou que sim, né Teve uma galera que comentou Então, assim, galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui Por que que acontece? Galera sabe que, ó, o Brunão joga no controle Brunão joga prefárito no controle Apesar, cara, do FPS Mano do céu, do FPS Meu Deus Ó, deixei aqui o FPS passando Pra vocês Pra vocês olharem aí Pra vocês darem uma olhada Que o FPS, mano Às vezes chega a 30, irmão Chega a 30 Tá inviável Tá inviável, mano Tá inviável jogar no emulador, cara Tá? O bagulho tá doido Mas mesmo assim a gente joga Eu tô conseguindo jogar um CSzinho aqui ranqueado Tô conseguindo subir de patente Eu subi, desci Agora, mano Acho que eu, se não me engano, tô com 17 estrelas lá no mestre Então, assim É... O bagulho aqui Tô conseguindo jogar pelo menos CS ranqueado Né? E, ó E é o seguinte, galera Preparei aqui uma listinha Aí a galera fala, né? Galera, muita gente me pergunta, né? Se eu jogo no controle Eu jogo no controle E o que que é... O que que é forró, mano? Ó É isso aí, ó Vou dar uma farrapadinha Que ela me matou no round passado E me farrapou, mano Agora aguenta Aguenta o controle Segura, irmão O Brunão do controle Tem outro ali em cima Eita Não subiu nada FPS caiu Fala abaixo FPS caiu Então, galera Ó É o seguinte Vamos lá Eu preparei aqui cinco coisinhas aqui Pra gente trocar uma ideia O que que é fácil de fazer no controle, né? As cinco coisas mais... Mais fáceis de fazer no controle Galera, não liga Porque eu tô gripadão, cara Se a minha voz estiver meio zoada É porque, cara Eu tô gripado demais, mano Tá ligado? É... O tempo aqui no Rio tá... Porra, tá meio loucão Tá frio pra caramba Então quem é carioca, tá ligado? Que não tá acostumado com frio Então qualquer bagulhinho que dá, mano O nariz já começa a zoar Porra, mano Já começa a espirrar Que nem um doente Então não liga não, beleza? Ó A primeira coisa que eu faço de fazer no controle É o seguinte, cara É o bug de mira É aquele peitão, tá ligado? O bug de mira do peitão Que você pega a grossa e sai bugando Que nem um satanás de cueca E fica dando 40 de dano no teu inimigo O bug da mira é muito fácil de fazer no controle, mano É muito tranquilo Por quê? É só você apertar um botãozinho, né? Tu aperta o de mira Aperta o de mira e atira Mira e atira Infinito, mano O bug de mira, pra mim É uma das coisas mais fáceis De se fazer no controle, cara Sem sacanagem Mais um burezinho, ó Ó Outra coisa também muito fácil de fazer Que tem vídeo no canal aqui Ensinando, cara Eu dei a planta, irmão Eu tô dando a planta pra vocês, cara Fica no canal do Bruno Mano, se inscreve Tá chegando agora nesse vídeo, mano? Se inscreve com o sininho ativado Pra você não perder nada aqui no canal Porque eu dou a planta, irmão Eu falo o que ninguém fala pra vocês, tá ligado? Eu ensino pra vocês, mano Cara, o que ninguém Todo mundo faz o que ninguém fala Mano, backtrack Backtrack no controle É uma das coisas mais fáceis de fazer também, cara Se você treinar papo de... Porra Cara, sem sacanagem 10 minutinhos Você vai conseguir Dar capa que nem... Cara Que nem um pro player, mano E dá pra fazer no controle E no controle é fácil Eu não sei se é fácil Não, eu sei que é fácil, na verdade No teclado e mouse No emulador Também é fácil Porque eu aprendi a fazer também no teclado e mouse, tá? Pra quem não sabe Brunão também tá dando uma jogadinha no teclado e mouse De vez em quando Vai lá Pá, duas horinhas por dia Né? Porque a gente tem que ser completo, né, irmão? Vai que o controle acaba aí, né? Eu acho que o controle vai acabar, tá, galera? Se a Garena desenvolver realmente Esse emulador novo Esse emulador novo da Garena Que eu já até baixei no meu computador Provavelmente o controle da Flyge Principalmente vai acabar, tá? E... Porque, tipo Tipo assim Se você quiser jogar Você vai ter que jogar nos emuladores aí normais, né? Que é o BlueStacks Que é o LD Player Mas com esse FPS cagado Acho que o FPS bom só vai estar Eu vou fazer um vídeo, cara Meu próximo vídeo vai ser falando disso daí, beleza? Então Ativa o sininho aí Pra você não perder nada Mas, ó Não vou perder o foco aqui, não Vamos falar aqui dos bagulhos que é bom no controle Backtrack, irmão Backtrack é top Muito fácil No teclado e mouse também é mole É fácil de fazer Tá? Mas no controle é muito fácil, irmão Muito fácil Vai na minha Aqui, backtrack Ó, e tem vídeo aqui Vou deixar no card Pra você aprender a fazer o backtrack lá Que nem um Que nem um pro player, beleza? É... Outra coisa que é muito fácil também de fazer no controle É o bug da amp, cara Aquele bugzinho da amp Que você Que você atira e troca rápido, tá ligado? Cara, no controle Isso é muito fácil de fazer, cara É outra coisa também Que se você ficar Na ilha de treinamento lá No buttercão da Garena lá Dois minutos Cinco minutinhos Fazendo o movimento certo Você vai ficar fera E você nunca mais vai errar Não precisa de macro, irmão Não precisa de macro O bug da amp Também é muito fácil de fazer no controle E pode treinar lá Que você vai conseguir fazer Perfeitamente, beleza? Outra coisa também Que é a molezinha no controle, cara É você fazer a ação De subir o capa, cara Você subir o capa Principalmente na mira branca, cara Na mira branca É fácil demais Até mirando mesmo, né? Eu não tô falando da capa não, tá, cara? Da capa É... Você tem que ter a técnica, né? Do capa, né? Você tem que saber a hora certa e tal Depende de muita coisa Mas você subir o capa Você fazer a ação De subir o capa no controle Mano Você subir o analógico, meu irmão Acabou Se você tiver com uma sensibilidade Y boa Certinha pra dar o capa Não tô nem falando alta A sensibilidade certinha Pra tu dar o capa, mano O capa vai fluir Tranquilão, cara Tranquilão mesmo, beleza? Subir capa também é molezinha A ação de subir capa Também é molezinha no controle, cara E pra fechar esse vídeo, mano É... Uma das coisas mais fáceis também De fazer no controle Pra mim, na verdade É a mais fácil, tá? Bug de mira também é muito fácil Mas é mais fácil que bug de mira É você controlar o analógico Controle de analógico esquerdo, beleza? Que é o controle de movimento Que é como você movimenta o boneco Cara Pra mim, uma das coisas mais difíceis Do teclado Do teclado É você controlar o analógico Com W, A, S, D Cara, pra mim Foi uma das coisas mais difíceis Muito... É muito difícil, cara Pra mim, pra... Quando eu comecei a aprender O teclado, né? O teclado e mouse Cara, controlar o analógico Do Free Fire Pelo W, A, S, D É difícil demais No controle, mano É a coisa mais fácil É o inverso, cara A coisa mais fácil que tem É você ficar girando com o boneco Analogicando o teu oponente Ou você ir pra um lado Ou ir pro outro, né? Ficar girando ali Antigamente a galera Ficava girando muito Lá no começo do Free Fire Lá há muito tempo Galera ficava girando assim Atrás da árvore Quando não tinha gelo Tá ligado? Esperando o cara Pra tentar, né? Pra tentar abogar a mira Não tinha nem... Ninguém nem subia a capa, né? Na época, né? E, cara E fazer isso no controle Era muito, muito fácil, cara E até hoje mesmo, cara É fácil demais Fazer isso no controle Mas o bichão tá farra-pudo, irmão O bichão tá farra-pudo, cara Ó, e vou te falar Eu esqueci alguma coisa aí Eu esqueci alguma coisa É... O que você acha aí fácil De... De executar no controle, cara? Comenta aí nos comentários aí Pô, Brunão Isso aqui também é muito fácil Se eu esqueci alguma coisa Comenta aí Beleza? Tu gostou das dicas, cara? Espero que você tenha gostado Espero que esteja... Que eu tenha te ajudado também, né? A você, de repente, treinar Essas coisas que eu falei Né? Às vezes você bota um macro de alp, por exemplo Cara, que nem... Que nem precisa, mano Se você tirar o... Se você jogar sem macro de alp, cara É muito melhor Tô dando o exemplo da alp Que é muito fácil de fazer no controle E, de repente, pode te ajudar, cara A você melhorar aí como... Né? Como player, beleza? Meu irmão Obrigado por você estar até aqui Deixa o likezão Chegou agora Se inscreve no canal Com o sininho ativado Não dá mole E tamo junto é nóis Valeu, falou Um abraço do Brunão E fui! Se inscreve no canal